Antes da gente fechar o raciocínio de por que a segurança em nuvem ela é tão importante eu quero destacar alguns pontos por que eu estou falando de segurança se eu nunca falei de segurança bom, eu já atuo com segurança em nuvem há, deixa eu ver sete anos já é basicamente o mesmo tempo que eu comecei a ter contato com computação em nuvem e o que eu vejo certamente falando pelas empresas que eu passei dos últimos sete anos só de computação em nuvem é que é muito mais simples você aprender computação em nuvem hoje, muito mais simples você aprender segurança de computação em nuvem do que no passado, por que? Porque hoje está tudo interligado, como eu falei, quando você está estudando, você tem os FAQs você tem os white papers, você tem as listas de recomendação de segurança então assim, você tem toda a estrutura já pronta para você estudar, então você estuda isso junto até quando você está estudando para a certificação por exemplo, quando você estuda para Cloud Practitioner salvo engano eu acho que 20 a 25% da prova Cloud Practitioner é só sobre segurança e outros eu vou eu 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 Tchau.